Live, dá mesmo dinheiro? Vem cá que a Tati explica! Fazendo live você fica com 30% dos presentes dos patrocinadores, 70% fica para o Quai. Quando você tem tarefa diária ou tarefa semanal e consegue completar, você também ganha uma recompensa em formato de coins. Tem também o evento chamado Quero Ser Um Streamer, que é um evento para convidados do Quai, streamers convidados através do bate-papo do Quai. E esse evento dá para você fazer e completar por live de áudio, de vídeo ou de jogos. Tem também o evento É Hora do Show, que é para live de vídeo, é para quem gosta de live de música ou dança. Tem o evento Vamos Fofocar, que é para live de vídeo ou de áudio, que é a famosa live multijanela. Tem a Batalha de PK, que é um evento para quem faz live de vídeo. E tem o Recompensa dos Melhores Streamers, que é para quem gosta de fazer live de vídeo e de jogos. Enfim, tem uma infinidade de eventos e tem várias recompensas em relação à live.